Fala aí molecada, tranquilidade mano, é até ligado mais um videozinho aqui do canal Tô aqui na conta do Renato Silveira Barbosa, que me disponibilizou a conta pra estar gravando aqui com a M4A1XS Ultimate Dragon Mano, essa arma é muito linda meu camarada E vamos ver o que a gente consegue fazer aqui, botei um naviozinho, dois pontos fucking zero, doze fucking minutos E mano, acho que vai dar ruim, tá ligado, já tô zero barra três e o Paranáuei vai ficar louco aqui Deixa um like aí no vídeo, tá ligado Se você tá chegando no canal e não é inscrito ainda, se inscreve aí Pra ficar show de bolha, mano, tem que pegar o recoil dessas armas assim que eu nunca joguei, tá ligado Tem um recoil meio diferente, fica tenso pra cá, esticado pra poder conseguir pegar o recoil dela Mas vamos tentar no toquinho aqui, fazer alguma coisinha, sei lá, pá, não sei o que lá Pegar o Ace, não sei, talvez, toma esse HS meu camarada E vamos ver o que a gente consegue fazer aqui, tô me dando a baleta, cara, me dando a baleta, mano Como assim, velho? Segura essa mente que eu nunca jogou, vai Da carosca, meu Deus, cara, eu só tô na merda, cara Estou na merda, mano Tenta fazer uma gameplayzinha marota aqui pra vocês com essa arma aqui que é show de pelota, ó Tomou aqui, vem, tomou, eita, cuzão Só vai Vem Não, velho, não é assim, mano 5 barra 7, vou ficar positivo, meu camarada Não posso ficar negativo na conta do Lelec aqui, mano Como assim? Cadê da carosca? De la carosca, toma ele Meu Deus, um double Vai De la carosca que eu vou fazer um t-kill hoje, hein Só que não, velho, só que não, vai Qual cara aqui? Nossa, tomou um HS F*** me tomando Sim, cadê? Tome-lhe Não me foi a Neide ali Aquele Lelec que a jogou não pegou bonita ali Vem Dá a carosca aqui, meu camarada Eita, cuzão, deu ruim Puta que te pariu, mano Tenta no toquinho Se tentar dedão, vai dar ruim Porque o recorde é meio diferente das outras M4, tá ligado? Eu achei, né Não sei se é verdade Cadê? Tomou o HS Vem Eita, cuzão, tentando subir ali Ai, caralho, deu ruim Salvou, salvou, meu camarada Salvou Vem, dá aquele rujadinho aqui Deu ruim daquele outro aqui Eita, cuzão, cara Eita, toma ele Caguei no dedão ali Ah, velho, dei mole Fiquei, porra, fiquei de lado ali na parada Pô, mano Dei mole agora Agora dei mole Mano Deixa aquela curtida na page do Spider Game ali Que tá na descrição do vídeo Pra você receber as novidades do canal Que lá eu posto tudo, mano Sim, é muito importante que você curta a page Porque lá eu vou tá postando aí Quando tiver essa linha com os inscritos E, cara, eu vou começar a fazer Tipo, uma sériezinha de X1 Não vai ser X1 com youtubers Como fez o Lennon Mas se você for youtuber e quiser fazer um X1 comigo Você pode aí comentar no vídeo Que vai ser sucessagem, meu camarada Não precisa ser Ser, tipo assim, tá ligado? Não é uma disputa, assim, de Pra ver quem é melhor É só um zoeiro mesmo Pra gente poder ficar show de pelota E trazer conteúdo bacana pro canal, meu camarada Vamos que vamos Deixa aí na descrição do vídeo Se você quiser Que eu vou marcar uma data Pra nós fazer aquele X1 maroto Cara, sim Tem gente que não gosta de fazer X1 Porque acha que vai perder inscrito Vai perder moral e etc Mas sem nada a ver não, meu camarada Vamos no X1 do moleque doido Que vai ser show de bola Acho que eu vou começar com a víbora gamer Já tem um X1 com a namorada Mas isso vai ser X1 com a víbora gamer E vamos ver o que a gente vai conseguir fazer, meu camarada Vamos Ó, tomei a granadinha aqui Tomou Vai W, W Ah, pelo menos o W, meu camarada Como não, véi Como não Tô mal feliz que meus carregos aqui, hein Como assim? Vem Mano, deixa um salve aqui pro Renato Se eu ver a barbosa aqui Me dá conta, né, cara Deixa um salve também pra víbora gamer Que é a namorada O link do canal dela tá aqui na descrição do vídeo Se você quiser se inscrever lá, é sucessagem Porque o canal dela tá show de pelhota Mano, quer comprar a ZP? Compre a ZP na Mega ZP Que você vai tá recebendo o ZP na fucking hora, tá ligado? Não vai demorar 2, 3 dias Que nem quando você paga no boleto pela Z8 Você demora 2 ou 3 dias aí pra receber Não, 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 não Na Mega ZP é na hora, meu camarada Na descrição do canal da víbora gamer Tem o link pra vocês aí O link não, né Para não ir lá pra você comprar o TS e tal, pá Pra você tá comprando aí O seu ZP Que vai ser sucessagem do Pai Bola, meu camarada Vamos que vamos na vibe do Bode Louco aqui, hein Ó Deixa um salve também pro Lucas Félix Que é o Magnata Que é o mais quente Deixa eu pensar aqui, meu camarada Pro Lucas Santos Pro Anderson Biasac E vamos pensar Pro Stênio Pro Gabriel Garcia Pra geral, né, meu camarada Salvezão aí pra geral Que é sucessagem, meu camarada Pro Diego Baceti Baceti Tá ligado E não sem máscara Vamos que vamos na vibe, hein Ó, ó Nossa, mano Tô na merda 24 barra 19 Fragzinho tá Una bosta, mano Una bosta Sai daí, mano Mano, vamos pro Tiro Teio, cara Que porra de bomba, meu camarada Vai Da porra, mano Eu tô Estou na merda, cara Estou Estou empinando para caralho, mano Como assim Vem Caramba, caralho Vem, vem, vem Dá caroço aqui, mano Dá caroço aqui No pico Pega o pico Toma parado Eita cuzão Essa arma vara Como assim Nem sabia, cara Cadê Ah, mano Qual foi Velho, não atrapalha O rosto do moleque Doido, não Velho Como assim, mano Eita cuzão Cada um mito ali Vai, vai, vai Ah, ia pegar a varadinha O cara tá devido É, cara Como assim, mano Só vem Galera Se inscreve no canal E compartilha esse vídeo Nossa, o cara Deu umas sprayzadas ali O babacão Tá tirando spray, né, mano Como assim É muito dobe, cara Mano Compartilha aí Com seus amigos No canal, tá ligado Pra você Tá me ajudando aí A chegar A três fucking Mano Rumo a três mil inscritos Só vai Só vem Então vem Nem vem, tá ligado Rumo a três mil inscritos aí Nas suas necessidades Do pai e bola Já estamos com dois mil e cem Se vocês quiserem Especial de dois mil inscritos Eu posso até fazer Pra vocês aí Acho que vou fazer Um squatter respond Então deixem as perguntas aí Que nós vai responder Em fucking vídeo Não sei se vai ser em vlog Ou vai ser em vídeo Normal assinando a gameplay E vai ter vídeos Com a figura gamer também Não sei se vai ser vlog Tentar fazer uma live Com ela Só que a minha internet Aqui Uma bosta Eita, cara Como assim Tentei fazer Mas deu ruim Subi aqui Subi aqui Subi Entra, coisa não Aprende eu subi Ele agora Show de piloto Agora se você sai Do pai e bola Cadê Da carota Ah, mano Você me deixou brincar, velho 30 30 mais 26 Meu fucking Deus Você tem que fazer 60 aqui Pelo menos 60 aqui A meta Ai, tomou Ai, velho Tomou Dá mais um Eita, pulzão Toma Vem mais um Não, não, não Ah, mano Tomei aquele reload maroto Véi Que cura Vai Cadê o cara? Dá cara só aqui, mano Dá cara só aqui Pra ajudar, velho Tem ajuda aí, velho Toma HS Isso, boa, boa, boa Ah, mano O cara tá miradinho ali, mano Como não, cara Ó Nem de que vai no cajou Boa Só vem Nossa, mano Nem, nem nada Tá ligado Nem, nem Nossa, os caras Tá tudo miradinho ali, velho Qual foi? Tomou Acabei com a festa A festa não vai rolar, cara Cadê? Deu ruim Nem clicaste, mano Sabe, sabe Tome ele Cadê, cadê Dá carosca Carosca a cabeça Nossa Nossa Nem clicou O cara ficou mirado Ele tomou sol na baleta, cara 30 na barra 29 Vamos ver se a gente consegue fazer Aquele flag insano, né, mano Ó Nossa, mano Na Nade Deu balquinho na Nade Como não, cara Cadê, cadê Cadê Mentira Mentira que eu sei o que tá bugado Nossa, caceta Tem que dar um HS meter Eles aí também Um HS meter de volta, meu camarada Nade curando que eu jogou Ó Segura, meu camarada Segura aí Uh Só vem Segura, moleque Vem Vem, vem Toma essa HS Pra você ficar insano, meu camarada HS pra colar a demência Ó Toma W Vem, vem Triplo Eita, cuzão Festinha Festinha maroa Tá, meu camarada Vem Não, não, não Ah, mira de não Mira de não Mira de não Vem Não tem que ir Minas 46 Barra 31 Como não Você é louco, cachorreira Vai Eita, cuzão Mentira que eu pinei Pinei assim Não pinei assim, não Não faça isso, cara Como assim Eita, nós Vem Deu ruim Dedão Cadê, cadê, cadê Dá cara só aqui Puta que pariu, mano Nossa, caralho O cara tá mais mirado Meu Deus O cara tá muito mirado Tá pior que eu jogando sniper Nossa, tá aqui A galera muito bosta ali Ela bateu e voltou Toma Vem aqui não Não puxa não, meu camarada Toma esse W Vem, vem Nossa, eu parei Pra tirar o cara Me matou Vem Como assim, mano? Eita, cuzão Vai na need Double Vai Ah, mano Pega os pixels dos caras Não, velho Deixa eu aqui Eita, mano Os caras tá rushando Vamos morrer Vamos morrer, meu camarada Tomou, leca Tô boa Quase na última bala Sobou uma beiradinha só Cadê Dá aquele load maroto aqui Bora Ali não Vai, vai, vai Toma Dá carosca, mano Se der carosca Você sai Não, não Assim não, né, meu camarada Assim você dá susto Eu não põe bola, cara Tenta, cuzão Seu cara aqui Fudeu Toma esse HS Seu cara aqui Toma esse W Dá mais um Dá mais um Dá mais um Não Isso, toma triple Caralho Cheguei a morrer ali, velho Vem, vem Toma quadra Tem mais um, mais um, mais um Mais um Ah, mano Como assim, velho Que bosque, hein Assim você é meio foda, cara Cadê Nossa, nossa Vem, vem, vem Mano, qual foi? Esse cara foge, velho Dá um ódio no cara Eita Ah, mano Boei na pipoquinha 58 barra 38 Tá ficando mais obedos Tá, quando eu bostei Tá melhorando Cadê, toma, cara Vou fazer 60 kill aqui Vai Nossa, mano Descara pra pôr o fragmento Tudo Vem, vem, vem Ó, ó Ih Ah, mano O cara veio Nossa, que ódio que me dá Quando o cara vem dali Meu Deus, cara Dá um ódio tremendo Toma esse H60 kill Só pra começar a ficar bom Fica um Bueno, demais Eita, cuzão Tava no reload, cara Por cima Se não ia matar, não Se não, não ia matando Vem Vem com o pai Vem com os pais Uh, nem clicaste O cara tá de vivo Beleza Sniperando de VIP Ó, Nate curando o que eu jogou Vai segurando Tem um cara que fica do ligeiro, hein Eita, cuzão Tá para o fragmento Vem Ah, mano 61 barra 40 Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se inscrevam no canal Pra acompanhar o trabalho Curta a page do Scrater Game E deixa o like nesse vídeo aqui Pra você tá me ajudando, tá ligado Compartilhe com seus amigos Favorito o vídeo E é nóis, meu camarada Sucessões do Pai Bola Vem 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 Vem, meu camarada Vem assim Ai, não, não, não Mentira, mentira Tomou Tomou Ai, não Ah, mano Não quero coxinha Matar o geral ali, velho Fazer bootkill, velho Matar o geral ali O cara ganha coxinha, mano Como assim? Não estraga o fragmento bonito, não Vem Ai, vem, vem Toma Toma O cara tá pôndo uma arma ali Eu cheio pra arma não, meu camarada Não cheio pra arma não, meu camarada 65 barra pirocudas Vai segurando, meu camarada Vai segurando, hein Ó, ó Acabou 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 logo o jogo Acabou logo Não vou morrer de novo Tomou Vai Vai Então é isso, galera Um abraço Valeu E fui